Atenção! Este vídeo contém cortes. Cortes de mais uma live épica do Ômega. Para assistir essa live na íntegra, acesse o link que está na descrição ou procure por esta gravação na aba, ao vivo, do canal. Galerinha! E aí? Salve! Vocês estão bem? Prontos pra sofrer aí nas ranqueadas? Sim, esse é o nome mais adequado que eu achei. Bora lá, vamos jogar galera, vamos começar então. Ah, primeiro eu vou mostrar meu time, né, como é que tá. Consegui dar uma evoluída ontem, então tá aí meu time. Eu consegui, cara, assim, minha última partida antes de dormir ontem, eu consegui evoluir o Endo de normal pra top, cara. Assim, consegui, né, aquela cartinha, né, a cartinha de espírito lá que faz ele evoluir. Espero que ele me ajude hoje, ainda nem testei ele nessa raridade. Mas meu time é basicamente esse aí, galera. Tô usando um ataque com o Goenjo, Fubuki e Heizaki. Ainda tá em formação, cara. Praticamente, a cada partida que eu jogava, eu mexi em alguma coisa, sabe? Mas... Vamos lá, cara, vamos lá. Mas... Galera, eu ainda não ganhei nenhuma ranqueada, vocês acreditam? Então, assim, talvez o problema seja o meu time e sim a minha gameplay. Olha lá. Ah, cara. Contra a level 21, né? O Okuma. Um dia de beta. Vocês estão zerando a beta. Vamos com calma aí. Mas isso é um bom sinal, vai. Isso é bom que... Assim, tem... O pessoal tá gostando do jogo, né? Então isso é um bom sinal. Nossa, olha o time no cara, velho. Ah, não, mano. Tá tudo já no exímio, jogador exímio. Olha a defesa dele, mano. Ah, velho, não dá. Galera, fui com Deus agora, hein? Fui com Deus. Vamos pular pra próxima partida aí. Não, eu vou lutar, eu vou lutar. Vamos lá. É, agora vem o chute do Xuxu, né? Boa, Cabema! Salvou! Esse passe no fundo. Boa! Monstro! Calha! Vou tentar evitar, né? Esse ataque aqui que pode ser perigoso. Ah, mas já ia acabar também, né? Bom, ah, é. Eu não vi o... Eu esqueci de ver o tempo, galera, direitinho ali. Senão eu tinha deixado ele passar. Mas olha lá, ó. Vai. O time do Omega tá como? Quatro chutes. Tá pressionando, né? Aí já tem as asas celestiais. Tá. Beleza. Vamos lá, vamos tentar. Pelo menos eu usei a tática ali. Passou pela Toko? Eu usei a mão fantasma. Será que dá, galera? Ah, boa, boa. Gastou metade do equipaguejo. Tá valendo. Vamos, vamos, Toko. Vai ficar bem, mano. Hum... Ele tinha... Como é... Nossa, ele conseguiu tensão suficiente pra usar. É, galera, acho que agora não vai dar, não. Não vai dar. Cara, como ele conseguiu tensão suficiente? Ele só roubou a bola ali, mano. Ele só roubou a bola pro Kazimaru e ele conseguiu tensão suficiente pra usar o chute. A dupla defesa dele é boa demais, velho. Ai, galera, perdi, velho. Que isso? Eu tô inconformado. Como que ele conseguiu aquele Dragon Breast ali, cara? É. Olha lá, outro. Level 21, cara. Eu tô só em desvantagem. O cara já tem o uniforme da Rayman. O cara já gastou. O cara é de outro rank, mano. O cara é do país já, velho. O que eu tô jogando? Não, mano. Ah, galera. Olha lá. O cara já tem a Rayman, cara. O cara já tem o uniforme da Rayman, entendeu? Vamos lá. Olha lá. Olha o time do cara, galera. Olha o time do cara. Vocês têm noção disso? Não dá, hein? Não dá, cara. Se eu perder pontos, isso aqui vai ser 3-4-0. Vai tentar na base do cansaço. Que mentira! Que mentira, velho. Koguri tava lá atrás, mano. Nossa, quebrou, velho, ainda. Ainda tomou já um debaixo das pernas, já, mano. Galera, não dá, mano. Não dá. Ah, não. Não foi falta, mano. O juiz também. Ele tem tendencioso, hein? Duas faltas que ele já marca a minha. Nossa, o cara tem um furacão de fogo duplo. Caraca, velho. Pelo menos tá servindo pra vocês verem aí as técnicas. Nossa, o cabelo conseguiu bloquear, velho. Genial, hein? Ah, o furacão de fogo. Ah, e tem o Fubuki aqui, ó. Ah, e tem o Tsurugi aqui, velho. Ai, galera, não vai dar pra empatar o jogo. Caraca, mano. Ah, quebrou minha mão fantasma. Ah, galera, eu preciso jogar com alguém do meu nível, velho. Aqui na ranqueada. Tá difícil, né? De novo eu chutei mais, cara. Sete chutes. Olha a minha posse de bola, galera. Fiquei muito mais com a posse de bola. Nossa, mas isso é muito estranho, certo? Ah, mais um, galera, de outro nível, cara. Tá difícil, hein? Mano, muito estranho isso daí, cara. Muito estranho, ó. Quem que fez essa mecânica de poder pegar cartinha de outro jogador e poder botar na... Em qualquer jogador, achei muito estranho. Pra mim, você tinha que coletar, até porque eles apresentaram assim, é, a mecânica nas informações. Eles disseram que você tinha que coletar as cartinhas do jogador pra conseguir evoluir ele. Não fazia ideia, cara. Eu ia morrer sem saber disso. Agora tá explicado, então, por que o pessoal upa tanto os jogadores. É, churra, curio e zanar que o ataque do ele. Boa, Kabeama. Boa, Kabeama. Deteu o pé. Oxi! Ah, eu tinha roubado a bola, véi. Cara, eu tinha roubado a bola. Olha lá, que bizarro. Que bizarro. O Hakuriu caído no... Na... Na granja área. Ainda quebrou, ainda, a mão cortada. Boa ilusão, vai, Kido. Ah, droga. 3x3. Ah, é bom. Olha lá, mais um, cara. Level 21 e de outro ranking. Eu só pego gente do nível país. Ninguém tá mais no nível caravana. Ninguém. Vamos lá, galera. De novo. Em desvantagem. Ah, o cara já tem os caras da... Os caras já tem os caras do Master Area, lá. Area Masters. Ele já tem, já. Sem chance, galera. Agora eu vou morrer pro... Afro de lendário ali. E pro... E pro... Geyser, aquele tempo. Ah, foi pênalti, velho. Top, viu? Olha o pênalti aí, galera. Pra quem não viu ainda. Nossa, lá no ângulo. Não tem nem como. Eu acertei o campo ainda, elas. Tiro direto. Boa, boa, boa. Tiro direto. Tiro direto. Vamos lá, Lobo Legario. Tiro direto. Tiro direto. Cabema não pode chegar aqui, não, cara. Tá longe pra caramba. Chute direto. Vamos ver. Ele vai pegar. Ele até é a Gosto Handle. É, galera. Mais uma derrota. Mas é aquilo. Eu... Quis topar, né? Essa live de rankeada. Pra ver se eu saia do lugar. Mas tá difícil. Ah, finalmente. Alguém mais do nível agora. Vênus. Vamos lá. Eu também sinto que eu não tô muito confiante mais. Não tô jogando muito bem mais. Mas vamos tentar. Eu tenho que tirar depois o Hakuryu de Capitão. Esse Guardião Invicto aí também é bom, hein? Vamos lá. King Sirans. Vai passar. Ih. Chutou. Na frente do Ender. Ai, droga. Dei vantagem de impedimento, né? Tá que passa. Nossa. Achei que ia passar, velho. Quase quebrou. Tá. O jogo tá mais pra mim, galera. Certo? Quase fiz o gol, velho. Acabemos chegando no carrinho. Ah, pênalti de novo, velho. Não acredito. Boa ainda. Boa ainda. Defendeu o pênalti. Zona mortal do Fudo. Vamos lá, galera. Fazer esse gol. Tô até calado que eu tô tenso. Quero fazer um gol. Quero ganhar. Espiral de dragão. Vamos lá. Zona mortal e dragão braster. Galera. Galera, se eu não marcar agora... Se eu não marcar agora... Nossa. Finalmente, né, galera? Meu Deus do céu. Finalmente, cara. Um golzinho. É isso aí, galera. É isso aí, tá vendo? Peguei alguém do meu nível. Ganhei, certo? Fiz a pressão ali. Tomei só um chute. É isso. Tá lá. Um a zero. Um a zero. Seis chutes. Opa. Mais uma, hein? Mais uma aí do meu nível. Agora sim. Agora sim o Sr. Rino aí tá sendo mais... Mais gentil, né? Vamos lá agora com o Fudo de Capitão. Ó, Lobo Lendário. Espera que ele gaste um pouco agora, né? Não é possível. Ah, de novo grande defesa, cara. Ele deu duas grandes defesas. Duas. Ih, caiu, galera. Caiu a partida, mano. Será que o cara quitou? Acho que o cara quitou, hein? Foi estranho. Foi no intervalo. Galera, o cara quitou, mano. O cara quitou, velho. Bom, vamos lá então pra mais uma partida. Nossa, agora é nível 22, hein? E é um que tá no ranking de cima, cara. Nossa, olha o time do cara, velho. Olha o time do cara. Nossa, é o Endo... É o Endo já lendário, mano. É, galera. Esse aqui eu já fui já, hein? Esquece. Esse aqui eu apanhei. Quem vai quitar agora vai ser eu, filho. O cara meteu o pé ali. Vacilei. Eu queria tentar um confronto, né? Pra ganhar o... Que isso? Ih, galera. Travou, hein? Que isso? Ih, galera. Travou, acho. Sei lá. Nossa, eu achei que tá travado ali. Não. O meu azar não travou. Foi gol. É, galera. Infelizmente, esse aqui não tem como, não. Nunca ia fazer gol naquele Endo dele. Você é louco? Mil? Pelo menos essa não caiu, né, galera? Não caiu, é ruim. Vamos ver essa aqui. Ai, mais uma. Level 21. Um dia eu vou fazer um torneio também. Guardião invicto, tá? Ah, não. Olha lá. Todo. Já tá todo upado. Bola ilusão, será que ganha? Boa, Kida. Eu sei que gastei tensão, mas... Ah, imagina. O Kazemaru tem? Ai, tem o giro de defesa. Spinning Kata, né? Nossa, ele passou... Todo mundo usando a... Esse é gol agora, eu acho. Ele usou a arrancada ali pra supor todo mundo, cara. Perdi a bola ali no meio. O Kabiyama ali no meio, não dá, velho. Ele não sabe sair joguinho. Não dá, velho. Perder, mas... Não tem nada tentar, né? Só que dá uma grande defesa. Ah, consegui quebrar pelo menos Gol de honra, né, galera? Boa Ih, agora eu perdi todos os meus 100 pontos, né Que eu tinha conquistado com a minha vitória Nossa, 23 Ih, é Lucas, hein É um brasileiro Ei, Lucas, tá aqui? Ah, a Lemonade aí falou que É, braço pra vocês aí Usa vento mesmo, tá todo mundo Vindo no gol Guardião invicto Nossa, é o time do cara, galera Eita, nós Tá difícil Boa, Fudon Vou fazer um espirar o dragão ali E sabe fazer o primeiro gol Ah, tem que passar Passou pelo Kabyama Kinako Passou também 390 de chute Ele vai dar uma Gotohando Gotohando Tá aí, mão contada Pra defender Não vai gastar Nossa, ele gastou bastante do Kipa Gage Caramba Vamos aí Asas Celestiais Asas Celestiais Again Ah, ele tem o Hunter Next Será que ele Deixa passar pelo menos? Nossa Ele conseguiu bloquear totalmente Zero a zero, velho Fiquei a um chute, galera Mas não consegui Boa O Sharkito Nível 24 já Emblema da Ogro Uniforme Do Instituto Imperial Perdi, galera Mais uma, hein Mais uma E esse aí Deve jogar bem Peguei o Furadeira Tudo já no No Gold ali No Exímio O jogo é jogado Vamos lá Tentar não errar muito Oxi, vamos embora Tô com bastante tensão, hein O Yorkitac O interventions Minha Minha Teminin Minha Minha Pode dar para fazer um chain chute? Espero Já acumulei bastante A questão Não Tem Boa Minha 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 Esse chute, hein? E aí, galera, qual que é? Lobo imperial? Caramba, chegou nos 600 ali, 400. 150. O que o Endo vai fazer? Nossa, ele vai arriscar. Nossa! Será que ele não tinha? Tá lá, galera, golaço, hein? Pressionei bastante nesse primeiro tempo e fiz o gol. Olha, 72% de posse, galera. Foi um amasso, hein? Nossa, eu já mando um switch ali. Vou usar... Tático. Nossa. Nossa. Aí é um bom... Bom chin-chute, hein? Mas sim de defesa, vamos ver. Isso é a que dá, galera. Vamos lá. Tô, Tô, Tô! Acho difícil. Mil, cara, não dá. Ai, boa ainda. Segurou bem, cara. Ah, a pênalti, velho. Droga! Tô, Tô! 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 Nossa! Meu Deus! Parecia que você saiu na trave. É, faz parte, galera. Eu já tava com o TP todo zoado. Um a um, galera. Foi um bom jogo. Bom jogo. É, e eu tomei gol de pênalti, né? Faz parte. Faz parte. Porque eu ia tomar, cara. Se ele chutasse, ele qualquer coisa, eu ia tomar o gol. Ah, eu vou mudar o uniforme, hein, galera. Não sei se falar que só joga com o da Genesis. Vou jogar com o do Japão, aqui. Mais um desafio, hein, galera. Mais um que não é do meu nível. Mas vamos lá. Daqui a pouco, daqui a... Poder direto? Eu queria ser realmente um tiro direto. Eu não lembro de ter jogado com essa tática. Nossa, o time do cara já tá muito bom, hein, galera. Droga. Vai ser difícil. Vai ser muito difícil. E ele tem o guardião invicto ainda, que ele pode usar e defender qualquer chute meu quando ele precisar. Isso aí é tenso. Tá, agora, vamos lá. Ah, Shinsuke. Pelo amor de Deus. Ah, ele pega... Pega atenção muito rápido. Será que... Ah. Ah, quebrou. Ah, droga. Fui tentar sair jogando com um Shinsuke, mano. Nossa, na cara do Ender, véi. Queimar roupa esse chute aí. Mas faço uma grande defesa Nossa Tiro certeiro Quebrou Galera, chutei Mas Qualidade aí fez a diferença Então Olha, eu ganhei um jogador Lendário aqui do Zanark Olha isso Que beleza, galera É isso que eu tinha visto Que eu até me desconcentrei no meio do jogo Aí eu vou ter que usar, cara Tá bom, vamos lá É, galera, que eu fico incomodado de tomar gol, sabe Mas, beleza Bom, esse aqui vai ser meu primeiro jogador lendário Então, hein, galera E aí E aí E aí E aí O que é isso?